E tá ridículo esse evento, tá fácil, 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 tomei aqui com o Calisto, fui Pokémon Master E fui fazer um teste, talvez agora, eu fiz um teste, mas fiz teste rápido Fui com o time, F2P, tá aí, o seu time Tô adorando ver os times no máximo, assim, então eu monto o time, eu posso botar ele no máximo Porque eu tô cheio de bloquinho XP E esse aí, ela falta pouco, tá, falta pouco pra ficar 100% Menos de essa gravação Mas pra mim já considerar 100% é forte pra caraca E aqui a gente viu os detalhes, eu dou um detalhe assim, ó, dá isso aí, beleza Vai ter chuva, pode vir quase Fazer um momento especial, físico, físico Era pra ser um lance, é coisa, aí botou esses dois aí Primeira vez que esse evento Tá ridículo, tá ridículo, fácil, fácil, fácil Tanto que eu vou com a Iris primeiro Tanto que eu vou com ele, só que sacanagem Vem aí, ó, se divirta Tá ridículo Ó, a bicho vem logo com ela Com ela Aqui é tudo que nós temos Eu não preciso Não preciso Já que com ela você tá assim, né Tanto que eu vou com ele 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 Pegue isso! Cuidado! Precisa! Vamos! Porque ele coloca tudo fracasso do dragão. Então, dragão é dragão. Só que no dragão que você coloca aqui, antes tem fracasso do dragão... É o da Iris também. Mas lá está. Aí a gente tem gelo. Aqui é que tem dragão. E o Equal tem uma coisa pedra. Aqui é o Equal, que é o Equal, que é o Equal, que é o Equal, que é o Equal. Aqui tem... Aqui tem mais fortes não. Ele não tem um... Ele tem um... Um Drake, um... Salamanca. Um pouco mais de uso. Tem o Equal somente, né. Meu filho, nem do que. Por isso que eu vou com a outra primeira, a outra primeira. Você nem usa o saco não, tá ridículo, que fácil esse bebê, então corre, zera bebê, você tem só 21 dias, muito poucos dias, muito pouco, muito pouco não existe, foi mal, é poucos dias, então vamos lá, vamos ver, vamos acreditar, isso é sua hora, não tem nem dica, estou mostrando que você com o time free to play no máximo, eu estou exagerando, não precisa nem no máximo assim, olha o nível, se ela tivesse mais baixo, passava, acho que teria uns 28, o time resto pessoal em volta faz o trabalho, muito fácil, muito fácil a venda. Valeu aí, até a próxima, tchau, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.